Bom dia pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, se inscreva no canal que não é inscrito, bora para mais um vídeo galera, mais um dia começando pessoal, é o que vamos né? Ok, vamos para mais um dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cheiro de embreagem de caminhão. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. A mãe do monstro que tá vindo aqui, ó. A mãe da Han. Tchau, tchau. Tchau, vei pe la lanterna, e faro. 4x4, e. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha a merda, mano. Olha a merda que os caras querem fazer, velho. Ô, meu Deus do céu. Tem um motoco bem na frente desse cara aí, ó. Olha lá o que ele quer fazer. Ô, mano. Cara, espera no último minuto, mano, pra deixar a carreta entrar, mano. Ô, meu Deus do céu. 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 Ô, meu Deus do céu.